Diferencia no Banco do Peru com o Ricardo Gareca, vai subindo mais uma vez o Neymar, aperta o play Neymar, encara o Neymar da grande área, opa, é pênalti, é pênalti para o Brasil, o pênalti em cima do Neymar, ele chamou o pênalti, chegou o tape ali pra cima do Neymar, e o pênalti está marcado para o Brasil, cortou um pouquinho de velocidade, Ai, gostei de cantar, viu, parceiro, senhora, não, E o pênalti está marcado, aí você está vendo, o pênalti cometido pelo Tápia, foi o Neném o Tápia, agora eu pergunto para você, foi pênalti, foi pênalti, Não teve nada, amor, teve, teve não, o Neymar ainda deu, É pênalti para a seleção brasileira, o Neymar tem a oportunidade aí de marcar o seu pênalti, Hoje é dia 17 de junho, 2021, pega com a bola aí, para vocês de noite aí, Sendo o joguinho da seleção, e ouvindo o meu azul não me tapar, Abraço!